Mas agora a gente vai mudar de assunto, tá? Porque agora eu gostaria que aparecesse aqui no nosso telão a foto de um... Ah, já apareceu! Olha que rápido! A foto de um navio. Esse navio que vocês estão vendo aí na tela é o Kasato Maru, que trouxe o primeiro grupo de imigrantes japoneses para o Brasil. Esse navio saiu do porto de Kobe, no Japão, e 52 dias depois, no dia 18 de junho de 1908, chegou no porto de Santos. Imagina, 52 dias no mar. Ele trouxe 165 famílias japonesas ao todo, 780 pessoas para trabalhar nas lavouras paulistas, e muitas dessas famílias foram vindo cada vez mais para o interior do estado e chegaram onde? Aqui, na nossa região. E é por isso que muitas cidades receberam forte influência dessa imigração, e uma delas é Pereira Barreto, para onde a gente vai agora. Porque existe um museu que preserva a história da chegada das primeiras famílias japonesas à cidade. E mais do que isso, esse museu tem fotos raras, tem mapas, tem maquetes, que comprovam como a força de trabalho e a disciplina desses imigrantes foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Muitas pessoas visitam a instância turística de Pereira Barreto todos os anos. Há vários pontos importantes nessa linda cidade, repleta de heranças culturais da época da colonização japonesa. Como esse monumento, chamado Gojunoto, uma torre de cinco andares, conhecida como Templo de Madeira, que fica bem no centro, ao lado do relógio de quatro faces. Um presente que o município ganhou no seu trigésimo aniversário. Para entender como tudo isso aconteceu, o melhor lugar é o Museu Histórico da Colonização. Estávamos perdendo a identidade de como que foi fundada a cidade, né? Então, há 20 anos atrás, nós conseguimos reunir um grupo de pessoas, amigos, e fizemos uma associação de amigos do museu com a finalidade de preservar e resgatar a memória da cidade. Foi muito importante nessa fase, porque ainda havia muito pessoal que chegou diretamente do Japão, né? Das primeiras gerações ainda, eles ainda estavam vivos e contaram muito a história sobre a chegada deles e a dificuldade e a vinda de toda a imigração à Pereira Barreto. Observando no mapa da distribuição de terras para as famílias japonesas, é possível perceber que a região é extremamente rica em canais de água, fazendo do local uma ótima opção para a agricultura. O trilho do trem ficava na margem esquerda do rio, mas a colonização urbana aconteceu do outro lado. A travessia era feita de balsa até o ano de 1935, quando facilitaram toda essa logística, construindo um dos maiores marcos históricos do local, a ponte Novo Oriente. Houve a necessidade de estar construindo essa ponte e ela foi de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade e a colonização dela, né? E ela praticamente ficou em 85 anos, ela durou e foi inundada somente por causa da barragem de Três Irmãos, mas ela, todo esse tempo, ela continuou dando todo o progresso e o desenvolvimento da cidade. A barragem da usina hidrelétrica Três Irmãos não encobriu somente a ponte em 1990. Lavouras inteiras foram alagadas e desapareceram, assim como a estação ferroviária de Lusanvira. Sérgio contou que ele conseguiu recuperar uma das peças que tornou a mais importante do museu, a máquina a vapor utilizada na estação de trem. Na época não tinha energia, então ela servia para puxar a água do poço, para abastecer a maria fumaça. Já que era vapor, ela era abastecida com água, para fazer a caldeira funcionar. E ela era funcionada com caldeira também, porque ela colocava lenha, fogo, esquentava a água e fazia funcionar a máquina. E assim era o funcionamento dela para puxar, recalcar a água do poço. Que o pessoal também morava mais longe do rio para tentar fugir da malária, né? Sim. E aí eles usavam isso aí também então para puxar a água. Sim, ela abastecia a estação, abastecia uma pequena vila que existia em volta da estação de trem, e abastecia também a própria locomotiva. O museu é repleto de artefatos importantes para entender a história daquela localização. Tem peças arqueológicas e materiais indígenas desde antes da colonização, fotos de momentos importantes de Pereira Barreto e até artigos japoneses, fundamentais para entender o que aconteceu de 1928 até hoje. As pessoas chegam, né? A gente conta as histórias de Pereira Barreto, porque que Pereira Barreto tem tanta referência japonesa, né? Por causa da colonização desde 1927. E vamos contando as histórias de cada acervo aqui do museu. É um diferencial muito grande, é um museu de fundação da cidade. Sim, foi fundada pelos imigrantes japoneses, né? Então tem esse diferencial. E toda a história, um valor muito grande cultural e historicamente falando, né? Então é bastante interessante fazer essa visita ao nosso museu, que está aberto de terça a sábado, das 13h às 17h. Pois é, um dos meus sonhos é conhecer o Japão, porque eu acho uma cultura, assim, maravilhosa. E a gente precisa sempre destacar a força de trabalho dos japoneses para o progresso da região. E quando a gente fala da história, né? É porque é importante saber como esse movimento começou. Agora completam 115 anos dessa imigração, né? Mas até hoje, os novos descendentes dessas famílias trabalham, empregam e fazem das suas lavouras locais de desenvolvimento para o interior. Então se você está assistindo a gente agora, você é descendente japonês, ou você nasceu no Japão e está por aqui, não é? Um grande abraço para todas as famílias de origem japonesa formadas lá no Japão ou aqui no Brasil e que estão nos vendo agora, tá bom? A força de trabalho do povo japonês é fundamental para a economia do Brasil. E se você quiser visitar o Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto, ele fica na rua Ajime Fujimoto, número 1000, é no centro da cidade de Pereira Barreto, tá bom? O local é aberto para visitantes em geral e também para excursões de escolas. Então dá para agendar aí, levar a sala de aula, levar a escola, para conhecer de perto a história da imigração japonesa. E tem também um site, o site deles também é legal, eu estava acessando o site, dando uma olhada, tem muitas fotos, tem muita informação. O site está aparecendo aí na sua tela, que é o museupereirabarreto.com.br. Essas fotos todas dá para ver no site também. Acho que até é interessante, né? Alguém que tenha ou que esteja vendo o Bem Na Hora de outras localidades e tem parentes nessas regiões ou nessas cidades, né? E que são de descendência japonesa, às vezes encontra ali alguém que pode ser um parente. Por que não? Faz parte da história também. Então um abraço aí também para a Pereira Barreto. A nossa audiência é maravilhosa em Pereira Barreto. A gente sente isso pelo nosso WhatsApp, muitas mensagens de Pereira Barreto. E a gente só tem que agradecer, não é?